Oiê, eu falo pessoal, como vocês estão? É o seguinte, hoje, vocês sabem, é o dia do sexo e na verdade foi um dia inventado. Foi um dia inventado pra campanha da Ola no Brasil e acabou sendo, virando uma data comemorativa importante. Mas ela veio e surgiu da publicidade, né? 6 do 9, porque é da 69. E aí, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma tiragem pra ver qual que é a sua especialidade na hora H, tá? Então, é uma tiragem pra mais de 18. Se não tiver, pode desligar daqui, mas eu acho que não vai sair nada demais, não. A gente vai ver só as coisas que você, sei lá, faz ou executa que são da hora, na hora H. A gente tem a pilhão com a concha branca e vermelha, pilha 2 com quartos rosa, pilha 3 com a concha marrom. Só escolher ou identificar pela foto e vamos lá. Ok, veio aqui. Ainda vou tirar outras cartas. Qual que é a especialidade da pilha 1 na hora H? O que eles fazem de bacana, a especialidade da pilha 1? O que eles fazem de bacana, a escolher e vai sair, pilha 1 na hora H? This is a scenes pra lá. And it seems to find happiness I see Vamos lá, qual que é a especialidade da pilha 1? When we all together dance and tick, tick, tick Ta-ta-ra-ta Qual a especialidade da pilha H na hora 1? Pilha 1 na hora H, quer dizer... Um... 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 Especialidade da pilha 1 na hora H, que eles fazem de da hora. Ah, lembrando que eu não tô em casa, então, assim, o único barulho mais sensual eu trouxe aí. Eita, de novo isso? Waiting. No que eu waiting. Eita, de novo isso? E caiu isso de todo lado, tá? Você é uma pessoa paciente. Paciente, você vai, você trama, é tipo assim, você trama o projeto, você vai olhando, você vai devagar, você pega todo o tempo do mundo porque você quer fazer o negócio direito. Então, a gente tem o waiting, a gente tem temperança ali, temperança, espera, they are waiting for you, espera, né? Então, você é uma pessoa que segura, 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 segura pra poder fazer na hora certa. Parece que você... Eu não sei se assim, se você dura bastante, deixa eu acabar aqui, peraí, chega pro lado. Você é uma pessoa que dura bastante na hora H, ou você é uma pessoa que espera mesmo, no sentido de fazer a pessoa atingir, e você atingir também. Ou você fica, sabe, cercando aos poucos e tal, rodeando, até chegar na hora H, mas a coisa que é mais da hora que você faz aqui é esse negócio de espera. Então, você espera pra poder fazer, não sei se você olha, ou você sabe ver a vibe na hora que deve ser a vibe, e aí você vai lá dar o bote, ou essa paciência. Esse negócio que é, sei lá, mais devagar, devagar e sempre, vai indo, e vai indo, e vai indo. Eu acho que você é especialista aqui na temática, espera, né? E essa... A hora que for, vai ser essa mesmo, né? Você fica temperando o tempo ideal, tá? Fora isso, você é uma pessoa que também se protege, fala não, no sentido assim, Ah, velho, agora acho que não é legal, não tá uma hora bacana. Eu acho que você sabe a hora ideal, o tempo ideal pra poder fazer. Fora isso, você... Me veio tanto o poder de destruição, quanto o poder de criação. E esse temperamento aqui que a gente tá falando, né? Uma lá, uma lá, dá cá, etc. Então, você pode fazer, ser bom nessa... Ser boa ou boa nessa divisão, nessa troca. Parece aqui que majoritariamente você que comanda, porque vem o imperador, dois de paus aqui, né? São energias mais masculinas e tal. Então, você pode dominar ou comandar. Você que decide a hora que você quer ou não quer. Então, você meio que fala a regra aqui, né? Mano, eu quero, não quero, coisas assim. Parece que você é uma pessoa assim, né? Acho que colocando essa mulher deitada ou outra pessoa deitada. Eu acho que você quer fazer as coisas pra agradar. Então, você toma seu tempo. E como a pessoa tá devagarzinho assim, né? Sei lá, beijando o peito dessa pessoa. E essa pessoa tá toda deitada. Você quer, de alguma forma, satisfazer o parceiro ou a parceira com a maior paciência do mundo. E você tem tanto potencial de construir ou destruir em termos de... Como que eu posso dizer? Em termos de construir ou destruir o próprio... A vontade, né? A vontade de executar as coisas, né? O fazer. Aí, a gente tem aqui também a carta do sol. Que parece que você... Também é uma outra energia, que é mais masculina, né? De fazer as coisas de acontecer. Eu acho que de maneira clara. E você, acho que talvez vai falando e pode ir guiando a pessoa. Aí, não é que é Let Me Have You? Deixa eu te ter. Você é muito especial. Eu preocupo demais com a gente. Então, eu acho que você é uma pessoa que preocupa com o próximo. Quer que o próximo realize também. Quando você escolhe fazer, você toma seu tempo. E você quer fazer, de fato, de maneira prolongada. Você quer que esse tempo especial dure bastante. Eu acho que você dá o tempo só pra pessoa. Então, você gasta esse tempo, né? I need time for me. Então, você gasta o tempo correto com a pessoa. No sentido... Eu acho que é isso mesmo. Você gasta o tempo que essa pessoa precisa. Ou você também precisa de tempo. Então, você vai fazendo devagar. E vai atingindo aquilo que você quer. E quer atingir isso na pessoa também. I lie awake. Think about our future. Eu fico acordado pensando no nosso futuro. Eu acho que pode ser que você tenha uma fala mansa aqui também. Que você talvez goste de falar... Me veio talk dirty, né? Falar besteirinhas na hora H. E aí, você vai guiando a pessoa. Mas você pode destruir ou construir a atenção com essa sua vagareza. Então, se você for uma pessoa realmente que, sei lá, demora muito. Às vezes, a outra pessoa vai esfriar. Então, tem que temperar mesmo e prestar atenção. Mas parece que você é sensível aqui. Porque aqui veio... Se eu não me engano, isso aqui é... Câncer. Câncer. Proteção. Não sei se é virgem ou escorpião. Esse M aqui. Mas é isso, assim. Como tem muita coisa de água. Eu acho que você acaba sendo sensível, assim, também. Mas não sei se na hora H. Na hora H, acho que você mais... Comanda, controla. Você quer ter... A posição, acho que superior, assim. Eu que falo. Eu que digo. Acho que você quer fazer a maior parte do trabalho. E, assim, né? Temperando. Agora, aquilo ali. Você não quer acabar rápido. Você quer gastar o tempo com aquilo ali. Então, eu acho que pode fazer várias e várias vezes. Aguentar muito e muito tempo. Eu acho que de uma maneira confortável. Eu acho que você deixa a pessoa muito confortável. Você quer isso. Eu acho que você tira prazer disso, né? E tem uma falamância, né? Ah, você é muito especial. Eu gosto muito de você. E coisas assim, né? Eu acho que é isso aqui. Pra pilha. É isso. É essa sua... Essa sua sensibilidade pra poder temperar. E também pra você dar o tempo das coisas acontecerem. E aí, você vai indo. Não é nem muito... Sabe assim? Não é nem muito amorzinho. Nem muito também paixão. É um negócio mais... Sabe assim? Vamos lá. Com calma e paciência. E isso acaba sendo, acho que gostoso pros dois lados, né? Mas... Tem esse âmbito potencial aqui. Construção e destruição. Ou às vezes você nega muita gente, né? Tipo assim, ó... Não. Hoje não. Eu não quero. E não sei o que lá. Então, esse poder talvez vai deixando as outras pessoas querendo você. De alguma forma. Não sei. Vamos ver aqui. Galera aqui que escolheu a pilha dois. Veio de attraction. Que é a atração. Vamos ver o que vai cair. Mas eu acho que você pode ser uma pessoa muito sensual. Né? Que atrai as pessoas. Qual que é... Qual que é a maior qualidade, né? Qual que é a maior... A especialidade mesmo da pilha dois na hora H. Qual a especialidade da pilha dois na hora H. Que a pilha dois é capaz de fazer. Que deixa as pessoas malucas. Ou que as pessoas gostam. Especialidade da pilha dois. Ui! Capaz de perdoar. Vixi! As vezes você gosta de sexo de reconciliação aqui, né? Não sei. Pra algum de vocês. Vamos lá. Qual é... A melhor qualidade da pilha dois na hora H. A melhor qualidade da pilha dois na hora H. A melhor qualidade da pilha dois na hora H. Nossa, aqui quando você faz... Você faz mesmo, né? Você vai fazer... Você faz assim, mesmo. Me veio como talvez tudo que você faz, né? Tipo, oito ou oitenta. Qual que é a especialidade da pilha dois na hora H? Especialidade da pilha dois na hora H. Opa! Ah, senhora, tem seus truques. Oh, my God. Senhora, babadeira. Tem uns truques. Vamos lá. Just need more balance. Ah, filha das bruxas, né? Aqui você é bruxa nitidamente, ó. A gente tem essa carta aqui, que é o julgamento. Então, do acordar e do despertar. A gente tem uma mão no olho e é muito parecida com essa carta aqui, que tem uma mão e uma moeda no coração. Isso é impressionante, né? Então, eu acho que você lida com esses dois chakras na hora que você vai fazer. Aqui, eu diria que são as pessoas que são mais empatas mesmo. Aqui, tá vendo? Abre o chácara do terceiro olho, abre o chácara do terceiro olho, abre o chácara do coração, né? Cardíaco, duas pedras ali, duas pedras aqui, né? Muito louco. Então, você mexe com isso das pessoas, né? Você transforma as pessoas. Provavelmente, você pode curar. Por isso que tem o perdão ali. Você cura as pessoas na hora H ali, de verdade, tá? Então, isso eu acho que... Aliás, é um trabalho muito importante, mas, né? Bizarro. É a cura na hora do sexo mesmo, né? Que você tem essa propriedade, né? De fazer. Se você ainda não fez, pode ser até no seu beijo. Tipo, só de você gostar da pessoa. Não sei. Talvez você envie essa coisa de cura. Você quente, tá? Tem várias cartas sobre isso. Que tá falando sobre isso. Essa carta de, sei lá, essa aqui que é meio que o diabo. Eu quero te embebedar. Então, você gosta de sair antes, né? Embebedar, comer aqui, ó. Tá vendo? A mulher oferecendo a taça pro cara, né? Então, tem que ter... Você gosta de... É tipo entrar em transe, né? Você gosta de fazer uma coisa diferente. Acho que tem que entrar no clima pra acontecer a parada. E você executa também. Você tem uns truques mágicos aqui porque veio o mago. Então, você faz e acontece. Ser altos e baixos, assim, né? Com essa carta aqui, Roda da Fortuna. Eu acho que você tem uns truquezinhos aqui, mágico de verdade. Tem alguma coisa que você faz, que você faz muito bem. Eu acho que principalmente a atração. Esse poder da atração e do desejo. Você deixa a pessoa com um desejo em relação a você, ó. A atração aqui... I have so much desire for you, né? Eu tenho muito desejo por você. Você faz as pessoas terem desejo por você. Eu não sei aqui, ó. I could be your hero, baby. Posso ser seu herói. Eu não sei se você quer ser heroína de alguém. Você faz os caras quererem isso, né? Eu acho que aqui você faz a cobra subir, né? Temos um as de paus. Mas também referente ao tesão que você provoca nas pessoas. Você provoca muito as pessoas que saem que você tem muito desejo por você. E uma outra coisa que eu percebi é muito olho no olho aqui, né? Olho no olho aqui. Olho no olho aqui. Aqui. Aqui parece também, né? Ela tá oferecendo, mas ela tá olhando lá. Tem muito de uma completude, né? Eu vi que é muito carinho aqui. E a gente vê essa carta aqui de nostalgia. Então, a gente tem... É a lua. Não sei. Nó do norte. Não sei. Peixes. Às vezes, seu signo. Peixes, leão. Né? A gente tem aqui essa parte de atração. Ao mesmo tempo que você atrai as pessoas, você tem esse sentimento de nostalgia. Por quê? Porque você é pessoa que... Acho que talvez é muito carinhosa. Você pode parecer como se fosse uma casa, assim. Você é uma pessoa muito acolhedora. Balanço ali, né? Você tem esse balanço e equilíbrio. Outra coisa. Você tá disposta ou disposto, quando você escolhe fazer, a fazer a parada direita. Sete de... Sete de ouros. Então, você vai depositando aos poucos até a pessoa... Aqui é muito importante que a pessoa chegue lá. Né? Esse... Você e a pessoa chegue lá, porque tem um seis de pausa aqui. Que fala sobre conseguir finalizar. Tem essa concretude ali colocada. Então, a gente tem esse... Essa vontade sua de fazer um sexo agradável e bacana. Então, assim. Tem a carta da temperança, que eu acho que é mais a paciência de chegar até lá. Só que tem essa carta aqui, que é a carta do Roda da Fortuna, de altos e baixos. Então, eu acho que aqui você pode fazer muitas vezes. De novo, de novo, de novo. E você tenha paciência o suficiente. Porque, assim, é como se fosse... Serviço, mandaram serviço feito. Ah, você decidiu fazer, vai fazer até o final. Então, né? Vai fazer, né? A cobra subir aqui e vai executar. Vai fazer as paradas. Você vai executar as paradas até a pessoa chegar no orgasmo e tal. Essas coisas assim. A gente consegue ver muito líquido também. Eu acho que esse potencial de cura. E as pessoas confiam muito em você. Parece que você é uma pessoa verdadeira. Então, por quê? Porque é coração puro, né? A gente tem um quarto, isso aqui, rosa. E é o que você atinge. Eu acho que você faz uma conexão mental com a pessoa aqui, né? Meio que espiritual. E uma conexão também amorosa, né? Eu acho que aqui, talvez, você não faça com qualquer parceiro. Aqui, eu acho que você fala, não é, sabe assim, ah, eu vou testar. Eu acho que você liga mais. Porque você pode ficar com a energia dessa pessoa, sabe assim, no seu corpo dura de muito tempo. E você gosta de fazer com as pessoas que você gosta mesmo. Sabe aquelas pessoas, não é, Demi? Acho que é Demi sexual, não sei. As pessoas que transam com as pessoas que ela tem essa conexão espiritual, física, telepática, emocional. Você não consegue fazer com qualquer pessoa, não. Nesse sentido aqui que eu vi. E outra coisa, você tem a paciência pra investir. Você decidiu, você vai investir, vai fazer, vai fazer, vai fazer. E parece que o sexo com você é meio transformador, tá? Com a carta do julgamento e a carta aqui da morte, as pessoas que, sei lá, experimentam da sua energia, ou trocam a energia com você, não saem iguais dali. Você é uma pessoa diferente, assim. O jeito que você faz é diferente. Ou ela continua sentindo muito tesão mesmo, ah, se afastou e tals. Por quê? Porque, às vezes, é muito, né? Você despertar o terceiro olho, né? A pessoa ver outras coisas, ou sentir outras coisas. E, ao mesmo tempo, você tocar o coração, né? Eu acho que você só consegue fazer com pessoas que você consegue tocar o coração. E veio perdoar, eu acho que você é capaz. Ou você promove isso. Vamos supor... Cara, é muito louco, né? Porque tá me vindo uma energia meio assim... Só uma pessoa que ou educa, ou é tipo, eu não sei, psicóloga, ou uma pessoa que, tipo assim, a sua energia serve disso. Como assim, a pessoa vê que ela viu um porto seguro em você, e ela acha que ela tá perdoada de algumas coisas, sabe assim, de complexidades na mente, ou trauma, por exemplo. Ah, eu fiz isso errado, fiz aquilo errado. E fica com aquelas coisas incomodadas. Quando essa pessoa tá com você, é como se ela se sentisse perdoada. Porque, eu não sei, pelo que você é, pela energia que você promove, né? E, eu não sei porquê, tô vendo muita clareza, claridão. Parece que você acende uma luz ali, nas pessoas. Mas, aqui, no sentido, eu acho que você gosta de jantar. Acho que você gosta de se bebedar antes. Eu acho que é tipo um ritual, assim. Que, pra mim, acho que são as empatas e gostam de ritual. Tem que estar no tempo certo. Você tem que ter uma conexão espiritual, de coração pra coração. E, aí, você faz. Tem muita água. Eu acho que muito cura. Você promove muita cura pras pessoas aqui. E, quando você decide fazer, você gosta do clima, né? Aqui tem um... Como é que fala? Aqui tem um narguile, né? Tá comendo alguma coisinha. Ali no banho, duas coisas no banho. Às vezes, você gosta de fazer no banho também. Um lugar inusitado também. Aqui, tá dentro de casa. Mas, bebê, você gosta antes. Porque você quer... Acho que, talvez, até provocar mais sensações. Ou aprofundar mais as sensações, né? Pra fazer de maneira mais interessante. Aqui, você tem os seus truques também, tá? Se você tem o truque, você sabe. Ó, isso aqui, eu sei que eu faço bem. Você faz, sim. É só uma dica aqui. Ah, aquela parada, faz. Faz bem, sim. Faz, você consegue. Ele é vitoriosa na hora H. Você faz os seus paranauê bem, hein? Aquilo que você bota pra fazer, você bota energia naquilo, né? E aí, a parada sai. Incrível. Diferente. Com você, diferente. É diferente. Vem com a gente. Quero ver geral, Pira. Essa dança é muito louca. Vamos lá. Agora, eu vou pra pilha 3. Pilha 3. Jealousy. Que é ciúmes. Vou tirar as cartas, mas já me veio na hora que eu tirei que você gosta de provocar ciúmes. Tá? Você gosta de jogar fulano pra ciclante? Você gosta que a pessoa sinta ciúmes de você? Talvez seja aquela pessoa que gosta de sinta ciúmes de querida. Vamos lá. Galera da Pira 3 aqui. O que que eles fazem? A especialidade deles na hora H. Harmonia. Não vou pegar essa que tava na outra pilha. Não. Não, 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 não. Vou passar no incêndio. Aliás, vai no fogo mesmo. Limpa. Limpa a energia. Limpa. Vamos lá. Galera da Pira 3 aqui. Vambora, Pira 3. O que que a Pira 3 faz na hora H? Especialidade. Agora se cair, caiu. Porque ele já tá limpo. Especialidade da Pira 3 na hora H. Especialidade. Porque aquele bolo que caiu de todos que eu tirei é de pilhas passadas. Então a energia ainda tá encrustada ali. Precisa de um tempo pra sair. Especialidade aqui da galera da Pira 3 na hora H. De novo, né, cai essa carta aqui, né? E a Pira 3 é meio bruxona, né? Sempre quando cai. Você usa o bonequinho? Me vê. Tem tempo pra perguntar isso? Usa o bonequinho de voodoo? Se usa, tá aqui. Apareceu. Vamos ver aqui. Galera da Pira 3. O que que eles fazem na hora H? Interessante. Será que você usa manipulação energética? Faz na hora H. Que Pira 3 faz na hora H. Iena. Não. Pira 3 faz na hora H. Não. E parece que a maioria não usa não, viu? Manipulação energética. Hum. Ah, tá. Que pode ser que você negue as pessoas fazendo ciúminha ali. Famoso ser doce, né? Pode ser que você pratique o ser doce. Vamos lá. O que que a galera da Pira 3 faz na hora H? Especialidade deles. Ok. Opa. Especialidade da Pira 3 na hora H. Especialidade da Pira 3 na hora H. Aqui. Um pouco estranho. Tá. Vou botar aqui, né? Um. É. Pilha 3. Vamos lá. Hum. Temptation. Ó. Me veio algumas coisas aqui. Primeiro. A gente tem a carta dos ciúmes. Então, assim. Ou você gosta de fazer ciúmes. Ou você quer se sentir querido ou querida. E aí você entra nesses... Nessas paradas de... Como é que fala? Talvez triângulo amoroso. Ou alguma coisa que não é bacana. Eu não sei. Você parece que é uma tentação pras pessoas. Mas, ao mesmo tempo... Eu não sei. Assim. Eu não sei se você gosta daquele poder de estar tudo nas suas mãos. Porque tem calling back aqui. Que é chamar a pessoa de volta. E fazer ciúmes. Você tem alguma coisa aqui que eu acho que... Não sei. Você faz alguma espécie de jogo. Que deixa as pessoas tentadas. Mas, ao mesmo tempo... Assim. É porque é um vai e volta. Eu acho que é isso que você faz aqui. É tipo um ser doce mesmo. Ai, você quer? Ai, eu não quero. Ai, não sei. Ai, se eu quero ou não quero. Ai, não sei. Sabe assim? Tipo isso. Tem aqui, ó. Ai, deixa eu ter você. Sabe assim? Let me have. Eu quero você. Estou tentada você. Eu conheço você de algum lugar. E aí, do nada, você fica... Ah, não. Agora não é o tempo. Eu disse o que eu quis dizer. Sabe assim? É que me veio que talvez você provoque a pessoa nessa forma. Sabe assim? Você fala que quer ou não quer. Tem tipo uma tentação. A pessoa não sabe se você quer ou não quer realmente. Né? Então, assim. Você deixa a pessoa meio confusa com esse vai e volta aí. Me parece que a sua especialidade é isso. Causar um pouco de conflito aí na mente das pessoas. Você não quer... Eu acho que você não deixa explícito ou implícito. E depois você fala... Ah, eu disse o que eu disse. Só que você não disse nada. E aí, ninguém entende nada. E você também não tem dificuldade em ir embora. Então, assim. Vazar. Sabe assim? Aqui pode ser o seguinte. Talvez se você... Assim, né? Se for dar um conselho. Se você ficar mais clara, talvez auxilie isso. Olha, você não tá afim. Você não tá afim. Por que você precisa fazer joguinho? Às vezes você gosta do joguinho. Mas... Nesse sentido de tipo... Ah, velho. Eu quero você. Eu não quero você. E pronto, acabou. E aí, você vai lá e faz. Mas aqui, você fica fazendo essas confusões. Aqui deixa a pessoa louca. Só que eu queria dizer que joguinho ele é temporário. Uma hora a pessoa acorda ou cai. E aí, fica difícil. Sabe assim? Porque aí você não... Essa pessoa não vai querer voltar. Porque ela vai se sentir injuriada. Incomodada. E essas coisas. Você é uma pessoa carinhosa. Então, você faz a pessoa se sentir como uma gêmea sua, né? I know you from somewhere. Você tem essa especialidade. Você faz a pessoa sentir que... Você conhece ela de todo jeito. Às vezes você é muito inteligente e consegue prosseguir, né? Nisso. E você também parece completa, né? Tipo assim, você por você mesmo, parece que você se basta. Você dá conta. E aí, esses... Ai, quero ou não quero. Vai ou não vai. Que a carta da lua aqui, né? Engraçado. Porque é como se fosse o polo oposto. A pilha 1, ela tá como sol aqui caiu como a lua. Então, você fica nessa escuridão aí. Quero ou não quero. É fazendo esse doce. A gente faz isso. Outra dica que eu vou falar. A gente faz isso quando é muito novinho, né? Tipo esse... Esse quero ou não quero. É gostoso. No início é bacana. Mas ele não dura muito tempo. É tipo mentira. É meio perna curta, né? Porque aí depois a pessoa ou toma raiva. Ou se incomoda. Ou o tipo de pessoa que você atrai. Que atrai pra esse joguinho. Não são pessoas inteiras. E aí talvez você fique um pouquinho incomodada com essas coisas que acontecem. Mas tem esse toma lá da cá, né? Olha que caiu de bola um deck aqui, né? Temperança. Vai e volta. Vai e volta. É tipo um ioiô, assim, né? Você faz um joguinho de ioiô. E aí... Ai, quero você. Ai, não quero. Ai, tá bom. Tá bom. Mas não tá bom. É tipo isso. Ai, você quer, quer. Ai, quero, quero. Ai, não. Não. Agora não. E aí a pessoa fica... Meu Deus, tô maluca, maluca, né? Você faz esses joguinhos aí que parecem meio cedo, assim, né? Pessonça. Essas coisas assim. Então você vai, cria uma confiança, cria um... A pessoa fica atraída. As pessoas ficam atraídas. Mas talvez não as pessoas corretas, né? Você cria uma confiança. Você cria uma vontade da pessoa ir. E aí... Aí você fala, não. Ah, agora não. Tempo. Tarará. Você fica fazendo... Criando tensão, né? Acho que você cria tensão. É construindo aí. Happiness is my priority, né? Que a felicidade é a sua prioridade. Então você também parece que é uma pessoa que tá completa. Não precisa disso. Mas as pessoas ficam tentadas. Querendo ir. Então outro jeito de ler é isso, assim. Mas é porque caiu com ciúmes mesmo, né? A maioria de vocês faz joguinho aqui. Pra quem não faz joguinho, pode ser que você pareça uma pessoa inteira, completa e tals. E que você não tá em busca disso, assim. E aí algumas pessoas querem mudar a sua cabeça aqui com o de pendurado. Mas você parece uma pessoa mais passiva. Você não faz nada. Você fica ali e gosta de pendurado aqui. E a pessoa teria que ou agir, ou vir, ou ser muito insistente. Pra poder tirar algo de você. Ou pra poder começar algo. Então você faz mais um joguinho mais, talvez, psicológico. Ai, quero. Ai, não quero. Ai, esse docinho, assim. Faz um doce. Mas não sei se paga. Se vale a pena largar. Se você vai fazer. Se é uma parada. Porque não caiu nada disso aqui, né? Se é... Às vezes você nem... Não sei. Muitos de vocês não fazem muito isso. Acho que é isso. Mas você causa tentação. Ai, hoje não. Ai, eu já não quero. Com dor de cabeça e tararau. E aí a pessoa fica tentada, querendo fazer. Porque você talvez negue muito também, né? Você parece uma pessoa que... Ai, não preciso disso pra viver. Mas na hora eu acho que você é carinhosa. Fofa. Né? Com a carta que caiu aqui, né? Seja de copas e tal. Mas é isso. Bom, por enquanto é isso que eu tenho pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.